Oi, muito prazer, me chamo Marcelo Ferreira, sou dermatologista há mais de 15 anos e a pedidos do produtor do Hialuronic Eps, estou aqui para dar minha opinião como médico sobre o produto. O Hialuronic Eps é um produto feito em cápsulas, com a presença de uma das substâncias mais utilizadas no meio da dermatologia estética, que é o ácido hialurônico, e essa substância é responsável por manter a pele jovem e saudável, e o mais incrível é que ela é produzida pelo nosso próprio organismo, mas ao passar do tempo e com o avanço da idade, essa substância é produzida cada vez menos. Essa substância é conhecida como o ácido da beleza, e para quem quer se manter jovem e belo por mais tempo, seu uso se torna indispensável. Além dessa substância, temos também a presença de colágeno hidrolisado, que é uma substância encontrada na pele, também sendo encontrada em alimentos como carnes vermelhas, frango, peixe e gelatina convencional, e tem a função de manter a elasticidade da pele e a firmeza das unhas, cabelos, ossos e articulações. Eu sempre recomendo que meus pacientes consumam colágeno hidrolisado para manter a elasticidade da pele, garantindo que a pele não tenha um envelhecimento precoce. Neste produto está presente também uma mistura das vitaminas C, I e B6, que são essenciais para a manutenção dos tecidos da pele. Agora precisamos analisar a tal tecnologia ProSIM 3D, que nada mais é que a junção das substâncias que citei anteriormente, e também de um complexo de vitaminas essenciais para o reparo contínuo da pele. Então não temos nenhuma substância artificial presente neste produto. Para concluir, podemos notar que neste produto possuímos somente a presença de substâncias 100% naturais, e que não apresentam nenhum risco à saúde, portanto este produto não possui nenhuma contra-indicação. É muito importante salientar que existem muitas falsificações deste produto sendo comercializadas na internet, e este produto é vendido somente pelo site oficial, que pode ser encontrado no comentário fixado deste vídeo. Gostaria de agradecer ao produtor do produto por ter me convidado para esclarecer as dúvidas mais comuns sobre as substâncias presentes no Yaluronic Eps. Até a próxima!